Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o lançamento da pesquisa Brasil que voa. O Censo Aeroportuário apresenta o perfil dos passageiros, aeroportos e rotas no Brasil em 2014. O ministro Eliseu Padilha, da Secretaria de Aviação Civil, vai fazer a apresentação. Acompanhe. Bom dia a todos. Deixa eu achar isso aqui. Gente, bom dia. Eu gostaria, antes de mais nada, cumprimentar... Eu estraguei, então. Bom dia. Eu gostaria de, em primeiro lugar, saudar o... Não? O estrago foi maior. Alô? Você está acompanhando pela TV NBR a transmissão ao vivo, direto de Brasília, do lançamento da pesquisa Brasil que voa. Um censo aeroportuário que mostra o perfil dos passageiros dos aeroportos e rotas no Brasil em 2014. Bom dia. Gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar e saudar o ministro Eliseu Padilha, o diretor-presidente da EPL, doutor Josias Sampaio, o secretário de aeroportos das Secretarias de Aviação Civil, doutor Leonardo Cruz, o diretor-presidente em exercício da ANAC, aqui na primeira fileira, doutor Cláudio Passos, que gentilmente nos cede também aqui o espaço para a realização do evento. Os senhores superintendentes, diretores, servidores das Secretarias de Aviação Civil, da ANAC, da SAC, da EPL, de diversos outros órgãos públicos que vejo presentes aqui. E, em especial, eu gostaria de saudar os servidores do Departamento de Planejamento da SAC e da EPL, que conduziram a elaboração dessa pesquisa. E os demais representantes do setor aéreo, os consórcios privados, as empresas públicas, companhias aéreas, sindicatos, associações, os profissionais de imprensa que estão aqui cobrindo esse evento. Para nós, é um prazer enorme lançar e apresentar para os senhores essa pesquisa, o Brasil que voa, que é, como foi dito aqui na abertura do evento, um maior retrato que já foi feito no Brasil, do passageiro brasileiro. E ontem mesmo perguntavam quem é o Brasil que voa, qual é o perfil do brasileiro que voa. Nós vamos apresentar aqui alguns perfis médios, mas, para a nossa felicidade, cada vez o perfil é mais variado. Nós temos cada vez mais brasileiros, cada vez pessoas de diferentes regiões, diferentes origens, diferentes classes sociais, viajando de avião. E essa pesquisa, ela é um retrato dessa nova realidade de um transporte aéreo democrático, um transporte aéreo fundamental para a ligação continental do Brasil. Essa pesquisa, ela foi feita ao longo de todo o ano de 2014, envolveu mais de 150 mil entrevistas diretas com passageiros, em 65 aeroportos. Cada um desses passageiros respondeu a um conjunto de 70 perguntas. Ela foi feita em quatro etapas, para captar as diferenças de sazonalidade, de épocas do ano. E esses 65 aeroportos, eles representam 98% do tráfego de passageiros no Brasil. 98% do movimento aeroportuário está concentrado nesses cinco aeroportos. Ou seja, uma pesquisa muito representativa, um trabalho bastante extenso, um trabalho de muita qualidade. E o que nós vamos fazer aqui hoje é, de alguma maneira, tentar dar aos senhores uma noção do que é essa pesquisa, mas o intuito principal é convidá-los mesmo a conhecer, a visitar. Nós vamos mostrar aqui tudo o que está disponível, mas, em última instância, é um ato de divulgação, de transparência para todas as informações. Não tínhamos nem como ter a pretensão de divulgar todas as perguntas. Antes da gente mostrar os dados, alguns dados principais da pesquisa, eu vou convidar para a gente assistir um pequeno vídeo com resumo da pesquisa. O Brasil tem mais de 204 milhões de habitantes, e a maioria viajou de avião no ano passado. Mas você sabe quem são essas pessoas? Para descobrir, nós, da Secretaria de Aviação Civil, em parceria com a Empresa de Planejamento e Logística, entrevistamos mais de 150 mil homens e mulheres em 65 aeroportos. Por esses terminais, passam 98% dos passageiros. E a gente descobriu que o perfil de viajante mais comum é o Antônio. Como assim o Antônio? Bom, o Antônio é o nome que demos para falar dos homens entre 31 e 45 anos, que compram sua passagem com menos de um mês de antecedência e viajam para trabalhar ou estudar. Normalmente, o Antônio vai para o aeroporto de táxi e gasta até uma hora no trânsito. Ele chega no terminal entre uma e duas horas antes do voo, faz o check-in no próprio balcão da companhia aérea, despacha bagagens e gasta até 50 reais nas lojas do aeroporto. Mas, como o Brasil é muito grande e diversificado, a gente sabe que o Antônio não representa a população de vários lugares do país. Existem também passageiros como a Edna, que viaja para curtir as praias do Nordeste. A Patrícia, que pegou um avião para fazer um tratamento de saúde na capital. E o Lucas, que usou um barco e um ônibus para chegar até o aeroporto. Nessa pesquisa, descobrimos as rotas de viagem mais usadas pelos passageiros, os voos diretos que eles gostariam que existissem e o número de pessoas que viaja saindo de cada região geográfica. Com esse levantamento, ficamos sabendo ainda quais aeroportos atendem mais municípios em todo o país. E você, sabe qual é o seu perfil de passageiro? E as características desses 65 aeroportos ou rotas? Quer saber mais detalhes da pesquisa? Acesse o nosso site e conheça o Brasil que voa. Essa pesquisa contou com uma parceria muito bem feita entre a SAC e a EPL. Eu falei aqui brevemente, mas gostaria de reforçar a importância dessa ação conjunta. Ela é, na verdade, o primeiro subproduto, o primeiro produto de um esforço maior, de um grande estudo de origem e destino que está sendo elaborado pela empresa de planejamento e logística. E nós, junto com essa empresa de planejamento e logística, fizemos o levantamento das informações que compõem este perfil do passageiro aéreo. Então, mais uma vez, agradeço a parceria do Dr. Josias e da EPL. Eu, pode botar a apresentação, por favor, os dados? Tem como botar a apresentação, por favor? Ok. Então, eu vou dar aqui só uma noção geral, só que são os dados que eu basicamente falei no começo, com relação à abrangência da pesquisa, acho que ela já está muito clara, a relevância e a importância dela. Alguns assuntos que ela trata, além da origem e destino, quais são os mercados potenciais, o Brasil tem 5.600 municípios, quais são as regiões de influência de cada aeroporto, quais são os principais motivos de viagem, e eles vão variar de região a região, e eles vão variar de região a região, embora a gente tenha um extrato geral, e, no geral, qual é o perfil desse passageiro. Aqui, alguns exemplos das informações que estão no site. Por exemplo, qual a composição da renda familiar média do passageiro? Aqui a gente mostra a distribuição por região, mas isso está disponível no detalhe para os senhores, por aeroporto, por região, pelo recorte que quiser. Mas nós verificamos, por exemplo, que, no geral, no Brasil, hoje, 45% das pessoas que viajam de avião têm uma renda familiar de até 10 salários mínimos. Ou seja, temos pessoas de absolutamente todas as classes sociais viajando de avião. Isso vai variar um pouco de região a região, mas, no geral, essa é a composição. Uma informação como essa é fundamental, é crucial, para que se possa fomentar a prestação dos serviços aeroportuários adequados à necessidade de todos os passageiros, a característica de cada um dos passageiros que lá frequentam. Aqui, um outro exemplo. Uma pergunta. Você gostaria que esse voo estivesse disponível em outro horário? E aí, por região, nós temos a composição, mas é a informação que vai permitir às empresas do setor, às empresas aéreas, aos aeroportos, aos órgãos públicos, terem um extrato, uma base de informação para poder melhor planejar a oferta de serviços aéreos e atender melhor os seus passageiros. Um outro exemplo. Qual é o motivo da sua viagem? Viaja-se mais no Brasil a lazer ou a trabalho? A resposta básica da pergunta primária é voos domésticos, a prioridade é de voos relacionados a trabalho ou estudo. Mas, se a gente olha um pouco mais no detalhe, a gente vê que, por exemplo, na região nordeste, há uma incidência maior de voos relacionados a finalidades de lazer ou compromissos familiares. E vivemos, por exemplo, uma outra variação significativa regional. Na região norte, temos um percentual muito maior de voos relacionados a motivos de saúde. Estou dando alguns exemplos de informação, e uma visão ainda um pouco ampliada, um pouco macro, mas permite não só aos profissionais do setor aéreo, mas aos profissionais, na verdade, de todos os órgãos públicos planejarem suas ações, entenderem quem é esse brasileiro que se desloca, como ele se desloca, e como ele pode ser melhor atendido. Um outro exemplo. Como o passageiro foi ao aeroporto. Nós vemos que, em todas as regiões, a predominância ainda é do serviço de táxi. Cerca de 35% dos passageiros vão ao aeroporto de táxi. E aí temos a composição disso. Vamos ter por aeroporto, mas por região, entre todos os tipos possíveis de transporte. Carona, carro próprio, ônibus, carro alugado, ônibus de excursão, metrô, trem. Esta é uma informação central para a elaboração, junto com os poderes municipais, poderes estaduais, ou mesmo órgãos federais, de planejamento de vias de acesso, de ações integradas de elaboração de política pública para melhor servir o passageiro em cada aeroporto. Mais um exemplo. Potencial da aviação. Qual o potencial da aviação civil no Brasil? Essa pesquisa mostrou que os passageiros, embora venham, usem esses 65 aeroportos pesquisados, eles vieram, a origem deles, ou o destino deles, englobou um universo de 3.590 municípios. Eles saem de 3.590 municípios para usar aeroportos em 65 localidades. E aí perguntamos quais eram as rotas mais desejadas, qual seria o aeroporto de melhor atendimento e coisa e tal. E isso nos permitiu avaliar, está muito pequenininho aqui o dado, peço desculpa, vou tentar traduzir. Ele diz o seguinte, considerando uma aeronave aqui, uma aeronave de tamanho médio, de 120 assentos, nós teríamos entre 170 e 250 municípios com capacidade de sustentar voos com a taxa de ocupação, entre 50 e 70% de taxa de ocupação, por estado do Brasil. 252 municípios em todo o Brasil com o potencial de ter uma aviação com boa taxa de ocupação, considerando a resposta de origem e destino dos passageiros. E aí nós temos as rotas mais desejadas. Essa pesquisa, obviamente, é uma fotografia. E o nosso intuito é ser a primeira edição, ela vai ser repetida, isso aqui é um grande senso da aviação, na verdade, e eu não tenho dúvida que vai, de agora em diante, se constituir como uma grande fonte de informação para o planejamento de uma série de agentes. Aqui um exemplo, por exemplo, de quantos municípios são atendidos por cada aeroporto. E não é coincidência, o aeroporto que atende a maior base de municípios é o aeroporto com o maior movimento de passageiros no Brasil, que é o aeroporto de Guarulhos, que atende passageiros oriundos de 312 diferentes municípios. O aeroporto de Campinas, por exemplo, em segundo lugar, 282 municípios. O aeroporto de Belo Horizonte, o cujo presidente Paulo Rangel encontra-se aqui, atende passageiros oriundos ou se destinando a 220 municípios, e assim por diante. Nós temos essa divisão para todos os aeroportos. Eu gostaria de dar uma passada rápida no site, que é o que a gente entrega hoje para o conhecimento dos senhores, os convida não só a pesquisar, a investigar, mas a criticar, a dar retorno, porque o que nós queremos com isso aqui é inaugurar uma grande plataforma de diálogo e de discussão do setor. Então, esse aqui é o nosso site do Brasil que voa, ele vai estar acessível a partir do site das Cretas de Aviação Civil ou direto no www.aviação.gov.br barra ou Brasil é que voa. Nós temos primeiro uma explicação geral aqui da pesquisa, uma explicação de metodologia, e eu vou passar rapidamente primeiro nas aulas, o perfil do passageiro e o motivo da viagem. Eu vou pedir para passar um pouco rápido, porque não tem como a gente passar todas as informações, os senhores vão ver, mas vai um pouquinho mais devagar. Mas temos praticamente aquelas informações que eu mostrei e muitas outras aqui já disponíveis em gráficos. Então, o perfil de compras no aeroporto, como gastou, como o passageiro faz seu check-in, pode descer. Como eu já falei, o motivo de viagem, despachou bagagem, sim ou não, com quanto tempo antes ele compra a sua passagem, quem comprou a passagem, por que ele escolheu aquele aeroporto, qual o motivo de escolha do aeroporto. Pode seguir, por favor. Você gostaria que estivesse disponível em outro dia da semana? Qual o horário? Pode ir. Com que frequência o passageiro viaja? Com que frequência ele viaja por cada meio de transporte? Qual o motivo da escolha do meio de transporte e da viagem? Qual é o mesmo perfil do passageiro para voos internacionais? Enfim, renda familiar. É um produto bastante denso, é um produto que tem bastante possibilidade de uso, são inúmeras as possibilidades de investigação e de pesquisa a partir disso. Isso com relação ao perfil de passageiro. Temos uma outra aba que trata das rotas. E aí vai falar daqueles 3.590 municípios que na nossa pesquisa foram identificados como origem ou destino desses passageiros. Tem a distribuição disso, desses passageiros por estado. Onde estão os passageiros que viajam no Brasil? De onde estão e para onde vão? Quais são os principais fluxos entre os estados? A gente vê ali que Rio e São Paulo é o principal fluxo. A principal rota do Brasil entre duas cidades é São Paulo e Rio de Janeiro, que é, inclusive, uma das principais rotas de aviação do mundo. É uma das três principais rotas de aviação do mundo. E tratamos aí de mercados potenciais. Mercados que hoje, na época da pesquisa, em 2014, não tinham uma ligação direta, mas que foram identificados como localidades com alta demanda entre si. A gente viu ali Rio de Janeiro e Vila Velha, se não me engano, com maior demanda. E temos a divisão disso por estado, por município, enfim. E a área de influência de cada aeroporto. Temos aí os aeroportos com maior influência. Eu falei também ali na parte da apresentação com alguns exemplos sobre o aeroporto de São Paulo, sendo que tem maior rota, maior quantidade de municípios atendidos. Temos ali alguns dados gerais com o cenário da aviação. Temos um quiz para o passageiro ver qual é o seu perfil de passageiro, o seu perfil de rota adotado. E, na última abinha ali do site, imprensa e downloads, nós temos todas as informações levantadas na pesquisa em estado bruto. Há transparência absoluta com relação aos dados coletados, com relação às informações primárias. Temos os gráficos aqui apresentados, disponíveis para utilização em alta resolução. O release de imprensa. Enfim, para qualquer usuário, qualquer tipo de público interessado, no site, seja na versão já trabalhada ou aqui nos dados primários, certamente haverá de encontrar um conjunto muito interessante de informações que possa ser utilizado. Acho que é isso, ministro. O senhor está tendo a oportunidade aqui de divulgar uma base de dados fantástica, que deixou todos os servidores da secretaria, os outros colegas com quem já conversamos, muito entusiasmados com a possibilidade de utilizar isso. E essa era a minha intenção, dar um panorama geral do que é esse produto e, de novo, convidá-los a utilizar esse material. Muito obrigado. Nós agradecemos ao senhor Guilherme Ramalho. Ouviremos agora as palavras do diretor-presidente da EPL, senhor Josias Sampaio. Bom dia a todos. Eu saúdo aqui o ministro Eliseu Padilha, o secretário-executivo Guilherme Ramalho, o secretário de aeroportos da SAC, Leonardo Cruz, o diretor da ANAC, que nos acolhe, o doutor Passos, e também o senador Elton Fagundes, que nos prestigia aqui nesta manhã, tem sido um apoiador do nosso trabalho, da EPL. E eu queria parabenizar a SAC por essa apresentação, pela consolidação desses dados e pela parceria que nós conseguimos. Eu destaco que é o papel da EPL, é essa parceria, e no artigo da nossa lei 12.743, que criou a EPL, que atribuiu o trem de alta velocidade, com certeza, mas que não é o único papel da EPL. E um dos mais importantes é o planejamento integrado. Nesse artigo terceiro, inciso segundo, diz que a EPL tem que prestar serviços na área de projetos, estudos e pesquisas, que é o que estamos vendo aqui, destinados a subsidiar o planejamento. Lógico que, como empresa pública, ela não pode ser formuladora de políticas. A política compete aos ministérios, compete ao Ministério dos Transportes, compete à SAC, compete à Presidência da República, ao planejamento e à fazenda. A EPL subsidia esse planejamento, com informações, com conhecimento. E também, não só apenas na infraestrutura. Com certeza, a infraestrutura, pela carência que o país tem, é importante, mas também com foco nas plataformas e serviços pertinentes aos modos rodoviário, ferroviário, dutoviário, aquaviário e aeroviário. Então, isso faz parte da nossa missão e é com prazer que a gente faz essa transversalidade no setor de transporte e logística. Essa pesquisa foi muito gratificante para a gente. A gente teve outras pesquisas que embasaram a matriz origem e destino do nosso país. Nós já montamos a matriz origem e destino de cargas. Está em andamento a matriz origem e destino de passageiros, que engloba também outros modais. Ela já está pronta. E aí eu destaco também uma parceria que temos com o IPEA, que tem nos ajudado muito na parte da estatística. E temos também firmado convênios com diversos órgãos, como a ANTAC, a Receita Federal também, tendo acesso à base da nota fiscal eletrônica. É um trabalho importante também. Também fizemos pesquisas origem e destino em rodovias, 200 postos semelhante a esse, da mesma magnitude. Tivemos algum problema, é verdade, com a nossa contratada, que não conseguiu fazer todas as campanhas. Aqui foram quatro campanhas e saiu muito boa essa pesquisa. E também coletando dados já existentes no governo, que estão espalhados e nós estamos sendo o repositório. E é nesse sentido que nós estamos estruturando o Observatório Nacional de Transportes. A informação existe, às vezes ela está pulverizada ou não está conectada. E esse é um caso de conexão importante. A gente precisava, como EPL, de alguma informação e a SAC precisava também de alguma informação. Então, conjugamos esforços, fizemos a parceria, como montar entrevista, o que perguntar, o que é relevante para a SAC, para a gente perguntar. O acesso aos aeroportos também foi facilitado. E é assim que deve ser. Então, agradeço, coloco a EPL à disposição da secretaria e dos demais órgãos. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Josias Sampaio. e, neste momento, convido a fazer uso da palavra o senhor ministro Eliseu Padilha. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Permitam que eu me reporte ao protocolo original. E, com isso, todos nós ganhamos tempo. Sintam-se saudados todos aqueles que já aqui ou foram anteriormente. Faço uma distinção especial, porque ainda não foi saudado, ao senador Wellington, que nos honra aqui com a sua presença, senador Wellington Fagundes, que representa o próspero, operoso e crescente Estado do Mato Grosso. E ao doutor Josias Sampaio, diretor, presidente da EPL. O Guilherme, que falou em nome de todos nós, inclusive o meu, também merece aqui o registro, mas penso que nós ganharemos em tentar ser mais objetivos. político falando em seu objetivo, aliás, eu não sou político, não sou detentor de mandato eletivo. Veja, nós vimos aqui, pela exposição do doutor Guilherme, pela manifestação do doutor Josias, que nós estamos procurando dotar a sociedade brasileira de um instrumento de trabalho que poderá ser utilizado nos mais variados segmentos das atividades econômicas e, especialmente, de quem cuida de logística, da mobilização das pessoas, na logística, neste caso. Cargas também, porque a carga aérea também, hoje, é indispensável em alguns setores. Por exemplo, toda sexta-feira sai lá do Rio Grande do Norte, do Vale do São Francisco, um avião de grande tamanho físico para a Europa. Então, vejam que nós temos condições também, internamente, de ter esta mesma estratégia logística. A mim, aqui, cabe, como ministro de Estado, tentar ressaltar algumas coisas que, sob o ponto de vista do governo, o governo que tem como objetivo bem servir a população, este é o objetivo de todos os governos. Aliás, o governo só existe com este objetivo. Quando se concebeu, lá atrás, lá na Grécia Antiga, a estrutura da cidade-estado, a gente pensou em que tinha que haver uma organização coletiva que cuidasse dos interesses coletivos, mas que esta organização não tivesse fim em si mesma. E, sim, ela deveria ter como fim servir à cidadania, servir aos cidadãos. Não mudou nadinha, nadinha. Lá no município é assim, no Estado é assim e na União é assim. Nós só temos um objetivo, bem servir a população. Quando o Estado consegue isso, é bem sucedido. Quando o Estado não consegue, não é tão bem sucedido. Nós estamos, felizmente, numa área em que o Estado é muito bem sucedido. 82% de aprovação popular, entre bom e ótimo, no serviço que é prestado. No nosso sistema aeroportuário, é número que dá respeitabilidade à nossa operação aeroportuária no cenário internacional. E, internamente, muito mais ainda. Porque, por óbvio, o parâmetro que existe é a comparação entre as outras atividades do setor público e esta atividade. Portanto, a composição desse auditório aqui está de parabéns. E tantos outros que não conseguiram aqui estar, porque estão ocupados, fazendo com que os brasileiros possam viajar. Mas nós, o setor, está de parabéns. Nós estamos conseguindo, num momento em que fala-se em crise, e a propósito de crise, eu me lembro da representação chinesa, porque os chineses escrevem com símbolos. E a palavra crise, para os chineses, ela é escrita com dois símbolos. O primeiro, que representa perigo. Crise é perigo. E o segundo, oportunidade. Portanto, sempre que vier uma crise, na mesma proporção, tenho oportunidade. Graças a Deus e ao trabalho desenvolvido pela SAC, pela ANAC, pelos nossos parceiros do setor privado, pelos nossos parceiros no setor público. No caso aqui, volto ao doutor Josias Sampaio, nós temos internamente parcerias também, e nós temos que trabalhar com essas parcerias para que possamos apresentar um melhor resultado para a sociedade. Mas os resultados da pesquisa O Brasil, que voa, perfil dos passageiros nos aeroportos e rotas do Brasil, firmaram entre nós a convicção de que até aqui fizemos o trabalho certo para desenvolver a aviação no país. Nos mostraram, tais dados, que estamos na direção certa e que assim podemos caminhar com tranquilidade e acelerar o passo para o futuro. Daqui a 20 anos, em 2034, estimamos, fundados em dados que são confiáveis, que deveremos ter uma movimentação de 600 milhões de passageiros. Repito, nosso sistema aeroportuário, em 2034, deverá movimentar, acolher, receber, mobilizar 600 milhões de passageiros. Seus resultados nos permitem saber, os resultados da pesquisa nos permitem saber como os brasileiros percebem a nossa aviação e o serviço aeroportuário. O que eles esperam de ambos, para nós, responsáveis por desenvolver as políticas públicas para o setor, são uma rota a ser feita, percorrida, para chegar no alvo, no objetivo. Aqui, um registro especialíssimo. Este ministério, a Secretaria da Aviação Civil, foi criada pela nossa presidenta Dilma Rousseff. Ela tem sido, junto com o ministro desde o começo, inclusive agora, ela tem sido gestora a quatro mãos, ela não tem deixado em nenhum momento de acompanhar as iniciativas que são aqui tomadas. Portanto, a gente tem que dar a César o que é de César. Neste caso, o visionarismo da nossa presidenta foi o que fez com que nós tivéssemos todos esses avanços, tivéssemos a parceria com o setor privado, tivéssemos o aprimoramento da nossa Infraero, que tem serviço excepcional nesta área há mais de 40 anos. Portanto, o governo, a presidenta, soube agregar um conjunto de ideias e ampará-las em quadros da maior qualificação para que nós pudéssemos alcançar o objetivo da missão estatal, que é bem servir a população. Nós acertamos até aqui porque, por exemplo, democratizamos a passagem aérea, o uso da aviação como meio de transporte. Pessoas de todas as classes, e bem disse aqui o nosso secretário Guilherme, pessoas de todas as classes sociais hoje viajam de avião. Trabalhávamos para isso, tínhamos a informação em nosso radar, mas agora nós sabemos, é fato, o avião não é mais coisa de gente rica. Quando eu era menino, já contei isso, vocês me perdoem, eu repeti, mas disse que a partir de uma determinada idade a gente tem o direito de repetir. Quando eu era menino, só andava de avião quem era rico, quem não fosse rico. Ah, não, o empresário, médio, pequeno empresário, que hoje usa o avião todos os dias, disse, ah, não, esse não podia andar de avião. E muito menos o cidadão comum, que não tivesse muito bem abonado. Hoje, quando nós entramos em um avião, nós damos uma olhada e nós vimos ali está o povo brasileiro, nos seus mais variados segmentos. Nós vimos até, desde o operário, que está sendo mobilizado para trabalhar em um outro local pela sua empresa, ao diretor da empresa e à moça do turismo, que está toda arrumada para o turismo, descontraída, roupas leves, para ir fazer o seu lazer, fazer o seu descanso anual. Portanto, nós conseguimos, sim, democratizar o nosso transporte aéreo. Nos últimos 10 anos, o número de passageiros cresceu 170%, e o preço da passagem caiu 48%. Entre 2007 e 2014, o atraso, que é uma preocupação muito grande, minha, de nós todos, eu ando de avião de carreira, faço questão de andar de avião de carreira, pensam que é porque eu esteja fiscalizando os aeroportos e as companhias de aviação. Não é bem verdade, é meia verdade. Mas nós tivemos, os atrasos caíram 62% nestes sete, oito anos. Isto é um indicador muito bom, porque o tempo de atraso de aeroporto, de aeronave no aeroporto, é tempo de atraso nos compromissos da gente. Nós não vamos conseguir chegar a tempo de cumprir aquilo que a gente tinha como compromisso. Isso é resultado de muito trabalho e também, por óbvio, de muito investimento. Foram investidos, neste tempo, 15,6 bilhões. E é isto apenas nos últimos cinco anos. 15, repito, 15,6 bilhões foram investidos no sistema aeroportuário brasileiro. Isso nos dá muita, muita, muita alegria. E, de outra parte, nos dá a certeza que as parcerias que nós construímos com o setor privado, à mercê do competente trabalho que faz a nossa agência, que, na verdade, é o poder como concedente. Aliás, a agência é presente por inteira na direção aqui. Eu quero registrar e saudar. Mas nós temos conseguido fazer com que tenhamos, de parte do setor privado, os investimentos que se fizeram necessários por via contratual e, a bem da verdade, alguns dos nossos parceiros investem até mais do que aquilo que foi contratado, porque, visionário, olha o mercado, vê o mercado crescente, vê que o seu aeroporto, na medida em que ele esteja melhor no parâmetro que nós temos em relação aos demais, ele acaba sendo um ponto de referência positiva e acaba levando mais gente. Nós agora conhecemos os passageiros mais de perto por tudo aquilo que o doutor Guilherme mostrou aqui e eu não vou descer a detalhes. Sabemos que muitos deles moram longe dos aeroportos, que precisam viajar muitas horas, muitos quilômetros para pegar o avião. Precisamos, no entanto, do nosso programa de aviação regional, que tem como meta construir, melhor, habilitar, porque muitos deles já têm a construção, habilitar formalmente e qualificadamente, conforme padrões internacionais, 270 aeroportos em todo o território nacional. Se nós sairmos de 65 para 270, por óbvio que a nossa previsão é modesta de 600 milhões para 2034, porque nós vamos levar mais próximo do cidadão, nós vimos que mais de 3.500 municípios contribuem para essa mobilização, se nós aproximarmos mais, nós vamos conseguir ter mais voos. Aliás, eu sempre uso uma expressão que nós não temos passageiros porque não tem voo e não tem voo porque não tem passageiro. A aviação, este nosso programa de aviação regional, dos aeroportos regionais, ele tem que corrigir isso e a premissa dele é corrigir isso, é fidelizar o voo, garantir o voo, garantido o voo, as pessoas, a notícia corre e aí as pessoas começam a adotar o transporte aéreo e daí nós teremos garantia de que as companhias aéreas terão o passageiro necessário. Primeiro, num primeiro momento, num horizonte de coisa de cinco anos, com a participação do Estado e com subsídios nestes aeroportos, origem ou destino. Mas depois, o mercado vai mostrar aqueles que podem, as rotas que podem andar já sem a participação do Estado, se for o caso. para que se tenha uma ideia, 150 mil brasileiros que foram entrevistados, eles apontaram, como já foi mostrado aqui, 252 cidades que encheriam aviões de até 114 lugares. Isto diariamente. Um exemplo que se traz é Campo Grande. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Estado próspero, Estado que tudo aponta que o PIB nacional este ano não será positivo, mas Mato Grosso do Sul, como o Mato Grosso do nosso senador, terão indicadores de crescimento positivo entre 3% e 5%. E não interessa o que vai acontecer no resto do Brasil. Estes dois, pelas circunstâncias já consolidadas, terão crescimento entre 3% e 5%. Isso mostra que o potencial de pessoas que podem e querem viajar é grande nesses dois estados. Daí porque buscou-se o exemplo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pode ser instalado, sim, conforme a pesquisa, um voo diário para o Rio de Janeiro e estaria ele com mais de 80% de ocupação. Esse é o resultado da pesquisa. Existem outras cidades, vou dar aqui apenas o exemplo, para que os interessados, sejam as companhias de aviação, sejam os nossos operadores aeroportuários, para a nossa infra-aero, para que todos saibam que nós temos um potencial muito grande. Foi dado aqui um exemplo, mas tem 252 cidades no Brasil que podem ter esta mesma vocação. Olha, imagino que no futuro, quem sabe daqui uns 20 anos, com muitos aeroportos e rotas destas implantadas, os nossos 600 milhões passarão a ser referência vencida. Também sonhamos, claro, e sonhamos muito. Sonhamos que teremos os novos, nossos 270 aeroportos da aviação regional, muitos terminais ainda concedidos, sempre preservando a nossa necessidade de manter a operação da infra-aero, que é a garantia estatal da operação aeroportuária, onde os aeroportos não são tão convidativos para o investimento privado. Nós temos que garantir determinadas localidades. Norte, por exemplo. Foi visto na pesquisa que, no norte do Brasil, a principal demanda pelo avião é saúde. Saúde. Saúde é uma questão de cidadania. Lá é oito dias de barco ou uma hora, uma hora e vinte no avião. Por óbvio, que não é questão de saúde, oito dias de barco é pensar no fim da existência. Enquanto que uma hora, uma hora e vinte, seguramente a gente está trabalhando com dados que são absolutamente disponíveis, que, às vezes, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, se nós não usarmos helicóptero, dependendo da distância que tenha que se mobilizar, o tempo é esse e o maior que esse. Daí, porque lá é absolutamente indispensável que, e isso, diga-se a bem da verdade, a presidenta, de forma emocionada, me disse que implantar aviação regional na Amazônia Legal é uma questão de honra para ela, porque é uma questão de cidadania, das pessoas sentirem-se cidadãs, que podem, sim, confiar na estrutura da organização estatal, que vai lhe criar condições de poder exercitar o seu direito à cidadania. Vejam, esta pesquisa, permitam, Guilherme, eu penso que já entrou um pouquinho, mas eu quero chamar a atenção de um fato que é importantíssimo. Estes dados estão disponíveis para todo mundo, é só entrar no endereço eletrônico e, e mais, pode haver uma interação, um bate-papo escrito para que as pessoas possam nos aportar, quem sabe, mais do que as pesquisas nos apontaram. A EPL foi excepcional, é excepcional nesse trabalho, mas, por certo, nós ainda não somos os detentores da verdade absoluta. Sempre tem forma da gente acrescentar. E a abertura que se faz neste site, no endereço eletrônico, é para que aconteça exatamente isso, contribuições. Olha, mas ainda tem isso para ver, ainda tem isso para melhorar, porque o nosso objetivo é chegar ao máximo, é chegar, se possível, a 100% de aferição popular entre ótimo e bom. Aí o Estado estará coroado de forma absolutamente inimaginada. Por quê? Porque a organização estatal sempre busca a meta de lá chegar. No dia que chegar, a gente não consegue reagir ainda em relação a ter 100% de aprovação. bem, eu penso que com a pesquisa, com o que aqui foi dito pela EPL, com a presença tão expressiva do setor aqui, seja na área pública, na área das nossas parcerias, seja daqueles que efetivamente fazem isto acontecer, eu, antes de ontem, fazia um discurso recebendo uma medalha de honraria no Rio Grande do Sul e lá quem me apresentou disse que eu era gestor, fazedor, então eu digo, olha, bom gestor não é aquele que sabe tudo, não. Bom gestor é aquele que conta com pessoas que sabem mais do que ele nos vários setores em que ele tem que atuar. E selecionar essas pessoas, descobrir essas pessoas é que é o mérito, é que é o ponto fora da curva para fazer com que seja um bom gestor. Eu digo sempre, e aqui na SAC digo com muito mais convicção, eu tenho um excepcional quadro que sabe muito mais do que eu em tudo. Somando tudo o que eles sabem, sabe muito mais do que eu. e eu, como sou gaúcho, lindeiro, para usar uma expressão gaúchesca da Argentina, lembro o Martín Fierro, não é? O Martín Fierro diz, o diabo mais sabe por viejo que por diabo. A gente mais sabe pela experiência do que por aquilo que circunstancialmente a gente esteja estudando. e na medida que a gente aprenda a somar essas experiências, e eu tenho tentado ser um ator nesse processo de somar experiências, a gente propicia que aconteça isso que aqui está acontecendo. 82% de aprovação popular. Pouco tem da minha participação pessoal. Pouco, pouquíssimo, talvez quase nada, mas tudo tem da participação desse corpo tão qualificado que na agência, na Infraero, aqui na SAC e nos nossos parceiros faz com que a aviação civil no Brasil tenha chegado a esse patamar. Nós estamos nos fóruns internacionais de aviação civil entre os cinco principais países do mundo, fruto deste trabalho, fruto dessas conquistas. A mim, e disse eu lá no discurso, vou dizer aqui, eu tenho que ter sensibilidade para não atrapalhar o tanto que vocês, o tanto que o setor, o tanto que as pessoas que cuidam desse setor têm condições, têm capacidade para fazer. Eu sou um crente, eu sou um mercador de otimismo em relação ao Brasil. As crises no Brasil, enquanto nós tivermos o atual patamar de conhecimento médio da população, para usar uma expressão comum, de educação, nós vamos conviver com crises. Isso é próprio dos países em desenvolvimento. É assim, a gente tem momentos em que a gente está melhor e está pior. Mas, se nós olharmos esta curva no Brasil, a crise existe, mas a tendência sempre é de melhora, de crescimento. Olhe a vida do que foi. Eu já poderia ser avô de alguns de vocês, mas eu olho o que era a minha vida quando menino, que tinha que usar de serviço público. E eu olho a vida hoje das pessoas que usam de serviço público. Falávamos da aviação quando eu era menino, só viajava quem era rico. Hoje, eu entro no avião, está o peão ali que vai para trabalhar numa fazenda, que vai para trabalhar na indústria naval, que vai trabalhar em algum lugar. Portanto, nós, brasileiros, temos que ter orgulho de sermos brasileiros e confiar no nosso país, e confiar especialmente no povo, no cidadão brasileiro. As autoridades, elas são circunstanciais, temporárias, passageiras, os cargos, daí porque eu levo eles com muita facilidade, eles são passageiros, muito passageiros. O que é permanente é o interesse da nação, é o interesse da cidadania. E eu creio no Brasil, pelo nosso potencial, não tem nenhum país no mundo que tem o nosso potencial, sobre recursos naturais, sobre disponibilidade de água, que daqui a uns dias começa a ser problema em todo o mundo, aliás, já é, inclusive em parte do nosso território nacional. Nós temos que aprender a trabalhar com isso, mas o potencial que nós temos pode nos dar tranquilidade. O que nós temos é que avançar no que diz respeito à formação das pessoas. E aí nós vamos ganhando estabilidade. Nós vamos ganhar estabilidade com relação aos acidentes de trânsito, que hoje matam mais de 50 mil, este ano vai matar mais de 50 mil brasileiros no Brasil. Eu fui ministro dos transportes, eu estudei com profundidade pesquisa similar. A essa, as causas dos acidentes. E 94% das causas é uma pecinha que fica atrás do volante. 94%. O que é isso? Falta de educação, falta de conhecimento, é imprudência, é imperícia, é álcool, é irresponsabilidade na ação. Dei esse exemplo. Vou dar mais um só e termino. Se nós olharmos o ranking internacional, a internet está aí, de corrupção, corrupção nos países, vocês vão ver que ela é inversamente proporcional ao nível médio de formação, de educação, de conhecimento da população. Tem caminho para nós, sim. Um grande caminho. Quero a Deus que a gente consiga andar a passos rápidos. Nós estamos andando. A nossa tendência é ascendente. Nós estamos andando. E crise é sinônimo de oportunidade. Crise se vence também com trabalho, com imaginação. E nós, brasileiros, e esse povo, aí, mais uma bênção de Deus, não conheço o povo com mais capacidade de imaginação que o brasileiro. para todas as áreas e em todas as circunstâncias. O brasileiro vai, sim, fazer aquilo que ele merece que o nosso país seja. Um país em que as pessoas vivam com dignidade e que vivam na plenitude do exercício da sua cidadania. Eu acredito nisso, sinceramente. Muito obrigado. Parabéns a vocês por esse trabalho magnífico que nós vamos deixar à disposição da sociedade brasileira e que teremos ir aprimorando. Parabéns. Vou sintetizar no Guilherme, que aqui falou em nome de toda a casa. Parabéns, Guilherme. Parabéns a todos, cada uma e cada um de vocês. Nós estamos no rumo certo. Nesta área, podemos estufar o peito e dizer que aqui está dando muito certo, sim, a gestão pública no transporte de pessoas pelo sistema da aviação civil. Um grande abraço. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do ministro e com elas encerramos a cerimônia de lançamento da pesquisa O Brasil que Voa. A Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República agradece a presença de todos e deseja um ótimo dia. Esse foi o lançamento da pesquisa Brasil que Voa, censo que mostra um perfil dos passageiros a aeroportos e rotas no Brasil em 2014. Mais de 150 mil passageiros foram ouvidos no ano passado nos 65 principais aeroportos do país. A pesquisa confirma que a democratização do transporte aéreo, o mais utilizado hoje pela população, é uma realidade. Enquanto o número de passageiros cresceu 170%, entre 2004 e 2014, o preço das passagens caiu 48% no mesmo período. O levantamento revelou ainda que a maioria dos passageiros de voos domésticos tem entre 21 e 45 anos e viaja para trabalhar ou estudar. continue com a gente NBR a TV do Governo Federal. Música 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 Música